A Rádio Voz da Planície está cada vez mais próxima de si e por isso tem mais música, mais informação e mais rubricas para lhe oferecer. Na nossa emissão, a informação continua a merecer a sua confiança, através da nossa pluralidade e isenção, permitindo aos ouvintes reconhecer a credibilidade que caracteriza esta área de trabalho. O Jornal das 17h conta com a participação semanal de comentadores de diversas áreas que fazem a análise das notícias que marcam a atualidade no Magazine da Semana. O rigor da informação desportiva prossegue nos horários habituais com o jornalista Nuno Lima. As manhãs da rádio começam às 8h e Pedro Frazão comanda a emissão até às 12h. Sempre em colaboração com o Departamento de Informação, a nossa emissão é dinâmica e cheia de novidades. Na nossa grelha entram novos espaços que têm como propósito, igualmente, aproximar a estação dos seus ouvintes. Às segundas-feiras, de 15 em 15 dias, o arqueólogo Miguel Serra viaja pelo território do distrito para levar até si a Arqueologia dos Conselhos, Quando não há Arqueologia dos Conselhos, temos Património de Beja com Florival Baioa e António José Baraona, com histórias de uma cidade. Todas as terças-feiras, as médicas de Medicina Geral e Familiar Edith Spencer e Sara Veiga respondem às perguntas dos ouvintes na sua rubrica Uma Questão de Saúde, logo também para ouvir às 9h30. Às quintas-feiras, a nutricionista Ana Marta Faria responde aos ouvintes na rubrica Nutrição e Bem-Estar também às 9h30. Continuam a fazer parte da nova grelha, a Garota de Ipanema, que sugere música vinda do Brasil todos os dias, com a assinatura de Rui Postana. As histórias do Serafim ouvem-se às segundas e quartas-feiras. E também contamos com as crónicas e entrevistas dos Poente M, colaboração do blog de Sónia Calvário para ouvir às terças e quintas. Portanto, a nossa emissão é rica em novidades, música nova e informação de confiança. Mas calma, ainda não acabou. Sexta-feira não é exceção no que toca à programação de qualidade. Quando o Melra subia, é da responsabilidade de Paulo Ribeiro e apresenta, todas as semanas, assim que o Passarinho canta, pelas 7h30, um canto alentejano. Um espaço dedicado ao canto de património e material da humanidade. Neste mesmo dia da semana, pelas 19h, chega a plateia. Um espaço que todas as semanas traz sugestões culturais. Ligue-se a nós, a rádio que o liga à sua terra, em 104.5 FM ou em vozdaplanicie.pt.